Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde estamos aqui com mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, vamos lá O vídeo de hoje é bem rápido Eu tava pra trazer esse vídeo faz um tempinho já Só que falta de tempo, falta de... vamos dizer assim, falta de tudo né meu Aí resolvi tá trazendo o vídeo pra vocês Para mostrar nada mais nada menos do que Os códigos cheat, div, né? No caso é o give né, que o pessoal fala né Aí ele vai te dar todos os elementos, todos os itens, todas as kibbles, tudo Esse servidor aqui, no caso eu tô no host solo Mas isso daqui dá tanto pra você fazer Naquele servidorzinho básico que você alugou né Tanto como no host solo, como no hosteado pelo console também Dois consoles ligados, aquele sistema antigo que a gente usava quando não tinha né O... anitrado pra gente tá utilizando Pra tá fazendo nada mais nada menos, vocês vão tá colocando Não vai aparecer eu digitando, porque eu tô usando O DVR de console aqui, tô gravando pelo videogame Pra capturar áudio, eu tô gravando no PC Tá um rolo aqui, qualquer dia eu vou mostrar pra vocês Como eu tô fazendo pra gravar sem placa de captura Na qualidade de 4K pra vocês Bom, vamos lá Primeiramente galera, eu estou com um elemento aqui Vocês podem ver ó Ó, cheat, give, element, sem, espaço, um, espaço, zero Você vai dar enter e vai vir aqui a de mim E vai começar a aparecer os itens ali ó 500 elementos ali no canto Vocês podem ver que eu já tava até fazendo aqui Deixa eu até dropar tudo aqui pra vocês verem Bom, agora Eu vou colocar aqui Vamos ver se vai dar certo aqui Vamos ver se eu lembro o código No caso É a gas mask Que no caso é a máscara de gás Vamos ver se vai aparecer Olha lá, apareceu ó Ó, a máscara de gás aqui ó Vocês podem ver ó Vou colocar em Terceira pessoa Colocar o orbital aqui ó Vocês podem ver ó Olha só que bacana galera Então quer dizer, dá pra você fazer vários códigos Dá pra você fazer de tudo E o que que eu vou fazer pra vocês Eu vou deixar o link na descrição Sim, o link de todos os itens que vocês precisam Com o código GIF Né Que você vai tá usando Tanto no nitrado Tanto no host solo Tanto em outro tipo de servidor Desde que você seja admin Tá Isso daqui é um código pra todos os itens Todos, todos, todos Desde consumíveis Até roupas É armas Entre tudo galera Então isso daqui ajuda muito pra quem é ADN No servidor E tá precisando de ajuda Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like Favorito Se inscrever no canal Que time é nada Tamo junto É nóis Valeu metagame com mais um vídeo pra vocês E Fui Tchau 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 Tchau